Música Sevilha, século XVI, na época mais terrível da aquisição espanhola. Um homem que é visto fazendo milagres e seguido pela multidão como se fosse o Cristo de volta à terra. É preso, torturado e condenado à fogueira pelo grande inquisitor, um cardeal da igreja. Na cela, durante o interrogatório, o cardeal faz surpreendentes revelações e esse homem que também ele supõe ser Cristo. Entre outras coisas, explica a ele por que a sua vinda é considerada um estorvo à missão da igreja. O grande inquisitor, aqui no Cinecultor. Cala-te! Tens o direito de nos revelar um só dos mistérios desse mundo de onde vieste? Não, não tens! Tu vieste ao mundo, mas tens as mãos vazias, a não ser por essa vaga promessa de liberdade. Por que, então, vieste agora nos estorvar? E por que me quitas em silêncio com esses teus olhos mansos? Encoleriza-te! Não quero o teu amor, não preciso dele, porque eu mesmo não te amo! Não, não sabes que os séculos passarão! E que a humanidade proclamará pela boca de seus sábios que não existe crime! E que, portanto, não existe pecado! Existe apenas fome! Alimenta os homens e só então exige deles a virtude! É o que escreverão na bandeira que empinharam contra ti! Durante quinze longos séculos, lutamos e sofremos por causa dessa tua liberdade. Mas agora triunfamos! E nossa obra está pronta para sempre concluída! A liberdade, o livre pensamento e a ciência os conduzirão a abismos intransponíveis e os colocarão perante tamanhos enigmas insolúveis que alguns deles, os mais curiosos e rebeldes, se destruirão aos outros. Outros rebeldes, porém, fracos, se destruirão a si mesmos, enquanto o resto, fracos, desamparados e infelizes, rastejarão serviço a nossos pés e se lamentarão. Oh, os senhores estavam com a razão! Somente os senhores possuem o mistério! E retornamos para os senhores, suplicando que nos salvem de nós mesmos! Ao receberem o pão de nós, verão com clareza que lhes tomam... O reinado passa a ser ameaçado, literalmente falando. Eu acho que a nossa política passa por momentos assim também, né? Se eu sou aquela coisa... Qualquer pessoa, aquilo que é meu, pelo momento que é ameaçado, não interessa se é bom ou não, se ele está me afetando, eu vou cortar. Não interessa. Acho que inspira um pouco. É, eu acho que... Evidentemente fala isso, mas fala mais a cada um dos cidadãos, mais do que ao político. Ele questiona o cidadão, né? Ele questiona a mim, a ti, as pessoas que vão votar agora no dia... Agora em outubro, né? Essas pessoas que o Dostoiévski questiona. Porque a liberdade está na mão dessas pessoas, não está nos poderosos. A gente só é livre ou é escravo se a gente permite ser. E essa liberdade, que é extremamente difícil de conquistar, é que o texto aborda. Até que ponto somos livres? Ou nos achamos livres? A liberdade é. A gente provou, talvez, bem mais difícil que uma calça velha, azul e desbotada, como a gente dizia na década de 60, 70. Celso, você já esteve à frente da Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, na gestão Marta Suplessi. Você teve um trabalho direto com a cultura. Eu gostaria que você citasse, porque o Gilberto Gil foi muito cobrado, quando ele foi ministro, para justamente, pô, ele está lá e não nos ajuda. Como que foi para você ser um ator, um professor, antes de tudo, né? E estar em um cargo público, onde a cultura da cidade de São Paulo teve um trabalho direto com você? Eu tenho muito orgulho dessa época, desse período, dessa gestão, que eu consegui trabalhar com a prefeita Marta Suplessi. Eu acho que ela deu liberdade para que a área cultural se desenvolvesse como nunca na cidade. Um exemplo disso, talvez o maior exemplo, tenha sido todo o trabalho feito na área de teatro até, mas não só na área de teatro, na área de artes plásticas, na área da cultura digital, na área da música, né? O que a gente conseguiu, pelo menos, eram sete teatros municipais, a gente deixou a cidade com 29 teatros. Foram 24 nos céus, nos lugares mais difíceis, onde as pessoas estão lá, na periferia de São Paulo. Além dos teatros, a gente teve, em cada um desses céus, era um centro cultural, quem conheceu, eu recebo ainda hoje muitos e-mails, muitas pessoas se lamentando de que esse projeto não continuou, que é uma coisa característica da nossa política, da nossa cultura política. Porque não podemos só de São Paulo, do Brasil todo, ter acesso ao teatro. Começamos pelo teatro. Não dá para considerar o cidadão só massa de manobra, né? Acho que tem que pensar culturalmente, tem que pensar formas desse cidadão poder exercer a sua criatividade, conseguir ser mais feliz, né? Acho que o céu era isso. Isso era aquele espaço onde você tinha grupos de teatro, você tinha apresentações de teatro. Cada céu tinha dois teatros, né? Tinha um centro cultural, tinha uma orquestra de cordas, né? Me lembro que na época, quando a gente comprou o equipamento, a gente esgotou a produção de acordoamento no Brasil, teve que importar. Porque os céus compraram todos os acordoamentos de violinos, de cello, de baixos, de violas e tudo mais. Ou seja, foi um trabalho que realmente mergulhei muito e que a gente percebeu o resultado em curtíssimo tempo, porque nós tivemos um ano, dois anos para desenvolver. Infelizmente, quando o governo posterior, o Serra, entrou, ele achou por bem não fazer. Paga a promessa de liberdade. Por que então vieste agora nos estorbar? E por que me gritas em silêncio com esses teus olhos mansos? Encolheriza-te! Não quero o teu amor, não preciso dele, porque eu mesmo não te amo! Não sabes que os séculos passarão? E que é uma... Continue ligado no CineCultura, o grande inquisitor não acabou não. Volta já já no próximo bloco. CineCultura conta com apoio cultural das seguintes empresas. O aroma das flores, o sabor do morango. Trigésima festa de flores e morangos de Atibaia, de 3 a 19 de setembro, no recinto de exposições Edmundo Zanoni. Visite nosso site e confira a programação. Você vai se surpreender! Sou Vanessa Nunes, trabalho no CCA há 7 anos como professora de inglês. Faço parte da escola há 15 anos, porque foi aqui que me formei e aprendi tudo o que sei. Me sinto muito honrada em trabalhar aqui, porque sou capacitada na metodologia CCA. Vem para o CCA. Quer economia, rapidez e qualidade em sua obra? Blocos Borg tem a solução. Além dos blocos, a Borg oferece calçamentos, pisos, vedação, canaletas estruturais e muito mais. Blocos e artefatos de cimento Borg, produzindo qualidade há mais de 40 anos. A mais alta tecnologia em impressão digital e o melhor para imagem da sua empresa, você encontra na Uniarte. Faixas, adesivos, toudos, luminosos, front light, fachadas, adesivos para automóveis e muito mais. Solicite um orçamento sem compromisso e torne-se nosso cliente. Uniarte, sua melhor imagem. Na Rec Video, você encontra os maiores sucessos em DVD e Blu-ray. E você não precisa sair de casa para consultar nossos títulos. Acesse o site recvideo.com.br e fique à vontade. Rec Video, seu cinema em casa. Para atender você, mulher moderna, exigente e prática, a Intimus Langerie traz as melhores marcas do mercado, valorizando sua beleza e seu conforto. Intimus Langerie, 20 anos de intimidade com você. O aroma das flores, o sabor do morango. Trigésima festa de flores e morangos de Atibaia, de 3 a 19 de setembro, no Recinto de Exposições Edmundo Zanoni. Visite nosso site e confira a programação. Você vai se surpreender. Atibaia, 20 anos de intimidade com você. Atibaia, 20 anos de intimidade com você.